Nessa vida eu já tava acostumada a dar perdido Mas eu não sabia que eu ia te trombar Se chegou mirando e apertando o gatilho Me tomou de assalto, mas não foi pra me roubar Foi só pra ganhar meu coração Fiquei sem reação, já tava na mira Eu me rendo, pode levar tudo Se for pra ser feliz, então vai lá e atira E essa bala de amor pegou, hein? Era pra sentir as pão, mas foi tiro certeiro Você deu a tapa na minha boca E eu de cacata bem no seu peito E essa bala de amor pegou, hein? Era pra sentir as pão, mas foi tiro certeiro Você deu a tapa na minha boca E eu de cacata bem no seu peito Foi só pra ganhar meu coração Fiquei sem reação, já tava na mira Eu me rendo, pode levar tudo Se for pra ser feliz, então vai lá e atira E essa bala de amor pegou, hein? Era pra sentir as pão, mas foi tiro certeiro Você deu a tapa na minha boca E eu de cacata bem no seu peito E essa bala de amor pegou, hein? Era pra sentir as pão, mas foi tiro certeiro Você deu a tapa na minha boca E eu de cacata bem no seu peito Amor, amor, amor E essa bala, hein? E aí, gordóis, plot, fã? Tô lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, 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 hoje